Olá, vamos falar um pouquinho sobre o artigo produzido pelo professor Jefferson Cabral, por mim, o professor Neio Palacios, o professor Ricardo Remy e a professora Fátima Baima. O artigo é a educação corporativa como geradora de vantagem competitiva para as organizações em ambientes de rápidas mudanças. Tomamos como base o autor Becker, que fala sobre a velocidade das mudanças dentro da sociedade e o uso das tecnologias por essa sociedade. Esse artigo é um estudo de caso que tenta abordar como as organizações pertencentes ao SINCATES, que é o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo, reagem para lidar com a velocidade de mudança no mercado e manter-se competitivos, como essas organizações podem contemplar o desenvolvimento de seus recursos humanos como um fator estratégico na sua atuação e como a oferta da educação corporativa via EAD pode dinamizar a construção do conhecimento para essas organizações. O ponto de partida do nosso artigo foi o conceito VUCA. O que é o conceito VUCA? É o entendimento de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa velocidade dada para os acontecimentos e as mudanças constantes do ambiente fazem com que não só as empresas, mas como também as organizações de ensino, as instituições de ensino que buscam capacitar a mão de obra tenham que entender como lidar com essa velocidade, como lidar com essa complexidade, como lidar com essa incerteza. Buscar respostas para entregar ao mercado uma mão de obra capaz de levar às empresas a sua alta competitividade. Dando continuidade a esse raciocínio, vamos chamar o professor Jefferson Cabral. Muito bem, dando continuidade à exposição do nosso artigo, o que nós temos depois desse cenário VUCA, em que o professor Neu destacou a questão da volatilidade, da velocidade, é de que maneira que isso hoje impacta as empresas e como essa educação corporativa pode surgir como um elemento complementar a essa questão. Ao olhar a educação corporativa, o que nós temos? Primeiro, a educação enxergada como processo. As organizações são movidas para o processo, as empresas são movidas para o processo, os negócios são movidos para o processo. De que maneira a educação se insere nesse contexto de processo e a partir daí ele é incorporado à cultura da empresa como um diferencial competitivo. O grande ponto central de toda a nossa discussão e reflexão a partir do artigo é entender de que maneira que essa complexidade, que o professor Neu destacou aqui, que está dentro do conceito de VUCA, acaba impactando essa educação corporativa que é tão importante hoje para as organizações. Um elemento que a gente pode destacar aqui também é que hoje as organizações necessitam de uma pronta resposta, de uma emergência, de um conhecimento que se reconfigura de uma maneira muito rápida. Essa maneira rápida traz para as organizações o aspecto da incerteza que foi falado anteriormente. Essa incerteza começa a se diluir a partir do momento que a adoção do processo da educação está inserido dentro do contexto da organização e obviamente dá conta de poder combater essa incerteza que a falta do conhecimento pode trazer. Outro ponto importante é que dentro da volatilidade, quando você trabalha a velocidade muito grande na transformação, você gera uma obsolescência também muito grande. Por quê? Porque você está redefinindo as abordagens, redefinindo os olhares e redefinindo a forma como você está enfrentando esses desafios. Obviamente que as organizações ao enxergarem essa oportunidade, ao enxergarem essa abordagem, elas se posicionam de maneira diferenciada para fazer com que seja inserido no contexto da sua estratégia esse elemento de competitividade. A educação corporativa também é olhada mais hoje como foco no trabalho. Por quê? Deslocou-se um olhar que era um olhar de emprego para um olhar de trabalho. Um olhar onde a utilização de resultado está muito mais presente do que simplesmente o cumprimento de uma carga horária ou de uma função dentro da organização. Esse papel consegue muito bem ser preenchido por uma proposta consolidada da educação corporativa. Então esses elementos hoje que nós estamos destacando aqui, eles dão uma estrutura muito mais robusta e muito mais consistente para essa oferta de educação corporativa. E para finalizar, essa mudança de foco na educação traduz-se em que não mais falamos simplesmente em treinamento corporativo, não mais só falamos em treinamento de horas capacitadas de colaborador por ano. É muito mais do que isso. A introdução dessa cultura de educação significa dizer o quanto que eu estou conseguindo desenvolver competências e habilidades no meu colaborador que faz com que esse processo de conhecimento dê conta dessa volatilidade, dessa velocidade de transformação que o mercado, o mundo tem hoje convivido. Muito bem. Quais são os motivos que nós temos para poder olhar a educação corporativa como essa estrutura diferencial a partir da estratégia? A primeira que nós temos aqui como destacar é que a implantação de práticas de educação corporativa definitivamente traz e conduz a organização, o negócio, a empresa a um diferencial competitivo que seja sustentável. E mais do que sustentável, um diferencial competitivo que traz à empresa uma dinâmica de diferenciação em relação aos seus players, em relação aos seus concorrentes. Isso tem um significado muito grande. Lógico que a partir deste olhar, nós observamos o quão importante é a educação corporativa dentro da estratégia que uma empresa vem a desenvolver. Outro ponto importante é que, ao olharmos hoje a educação corporativa, não temos como deixar de enxergar EAD e universidade corporativa. Por quê? Porque nós não estamos falando simplesmente de um meio, mas nós estamos falando de uma forma em que você conseguiu, de maneira muito direta, socializar e disseminar esse conhecimento através de uma tecnologia que possibilita o alcance de todos os colaboradores, independente de tempo, independente de distância e independente de qualquer outra barreira. O conceito de universidade corporativa, ele traz alguns elementos que nós podemos destacar depois, principalmente em relação aos processos e a maneira como ela está alinhada à diretriz estratégica do negócio. Queremos também aqui destacar com benefícios que você alcança não só as empresas, mas principalmente os colaboradores e também os outros stakeholders. Você alcança comunidade, você alcança fornecedores, você alcança governo, você cria uma ambiência que é extremamente positiva a partir de um olhar diferenciado da implantação da educação corporativa. Logo, ao enxergarmos um estudo de caso que está focado em determinado setor, nós conseguimos identificar de uma maneira muito clara de que forma as empresas que estão enxergando a educação corporativa como esse elemento de diferenciação estratégica têm ocupado uma posição privilegiada no mercado. E agora, já finalizando aqui a nossa fala, a educação corporativa enxergada como uma ferramenta de aprendizado contínuo, ela dá conta justamente de que eu não consigo fazer com que o meu negócio, a minha iniciativa, a minha empresa, a minha organização, seja afetada pela obsolescência em função de estar parado pela volatilidade e pela velocidade que o conhecimento tem adquirido hoje no mundo. Não vamos aqui somente olhar a questão da tecnologia, mas vamos olhar também a questão do conteúdo que está inserido, do perfil que eu quero desenvolver, das competências que eu quero valorizar. Então é fundamental que essa estrutura de educação corporativa possa sim ser uma ferramenta de aprendizado contínuo. Falar de aprendizado contínuo não é simplesmente ter um plano de treinamento onde você tem X horas em que você vai distribuir durante 12 meses. Não! É de que forma que isso está inserido no processo, na cultura, na prática da empresa e de que maneira que ela dá resposta aos desafios que a empresa tem em relação aos seus colaboradores e aos demais stakeholders. Ao olhar dessa forma, eu consigo consolidar principalmente enxergando três princípios fundamentais para poder definir a maneira como essa educação corporativa se apresenta para esses públicos, que é conectividade, disponibilidade e parceria. Portanto, olhar a educação corporativa como algo sendo ativo e estratégico dentro da sua decisão é de forma decisiva um elemento que te coloca numa posição privilegiada em relação aos seus concorrentes, em relação ao mercado. Essa é a abordagem que nós fizemos enquanto produtores desse artigo, idealizadores desse artigo e espero que vocês possam de alguma forma refletir a partir da contribuição que nós trouxemos aqui. Obrigado.